E no pra com bebe, bebe a papa, papa ou sia bebe Ela mamao, mamao, ela é que te a enhamau, enhamau E no pra com bebe, bebe a papa, papa ou sia bebe Ela mamao, mamao, ela é que te a enhamau, enhamau E no pra com bebe, bebe a papa, papa ou sia bebe Ela mamao, mamao, ela é que te a enhamau, enhamau E no pra com bebe, bebe a papa, papo ou si a bebe Ela mamau, mamau, ela é que te a enhamau E no pra com bebe, bebe a papa, papo ou si a bebe Ela mamau, mamau, ela é que te a enhamau E no pra com bebe, bebe a papa, papo ou si a bebe Ela mamau, mamau, ela é que te a enhamau E no pra com beber, beber a papa Pá pa ousia bebe E no pra com beber, beber a papa Papá ou cia bebe E no pra com beber, beber a papa Papá ou cia bebe E no pra com bebe, bebe a papa, papau se a bebe Ela mamau, mamau, ela é que te a enhamau, enhamau E no pra com bebe, bebe a papa, papau se a bebe Ela mamau, mamau, ela é que te a enhamau, enhamau E no pra com bebe, bebe a papa, papau se a bebe Ela mamau, mamau, ela é que te a enhamau, enhamau E no pra com bebe, bebe a papa, papou se a bebe Ela mamau, mamau, ela é que te a enhamau, enhamau E no pra com bebe, bebe a papa, papou se a bebe Ela mamau, mamau, ela é que te a enhamau, enhamau E no pra com bebe, bebe a papa, papou se a bebe Ela mamau, mamau, ela é que te a enhamau, enhamau E no pra com bebe, bebe a papa, papau se a bebe Ela é mamau, mamau, ela é que te a minha mão E no pra com bebe, bebe a papa, papau se a bebe Ela é mamau, mamau, ela é que te a minha mão